E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com o GTA V. Cara, faz tempo que eu não trajo GTA V. E aí pessoal, eu estava tendo problema com o GTA, por isso que eu já fazia um tempo que eu não trazia o GTA V. E eu estou trazendo agora o GTA Online. Vamos ver aqui como que vai ser pessoal. Esse vídeo vai ser um pouco para conversar com vocês aí, para falar um pouco das novidades. Vou pegar esse carro aqui e vamos dar uma volta. E bem galera, eu quero trazer o GTA V. Eu acho que eu resolvi esse bug que tinha no meu jogo. Eu tive que desinstalar e instalar todo ele novamente. Mas tudo bem, resolvendo o bug, né? Então, eu estou pretendendo trazer o GTA V com mais frequência aí para vocês. Deixa eu ver se eu acho um carro bonito aqui, velho, para a gente. Acho que esse aqui, hein? Esse aqui é mais estiloso. É, vamos pegar esse carro aqui. Vamos abaixar esse aqui. Vamos deixar bem estiloso. E nesse vídeo, pessoal, eu quero fazer algumas... Sei lá. Fazer algumas coisas aqui que dá para fazer no GTA Online, para mostrar para vocês. E quero comprar a minha primeira casa. Eu ainda não sei qual casa eu vou comprar. Eu sei que dá para ver por aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui na internet. Cadê, cadê? Eu acho que é aqui, ó. Vamos ver as propriedades que temos aqui. Eu tenho 800 mil para gastar aqui. Vamos ver se a gente compra uma casa aqui legal, né? Eu quero uma casa que venha caber bastante carro. Olha, interior remodelado. Mas está muito caro, hein? Só por causa do interior remodelado, aí. Eu acho que vou comprar a mais barata aqui, velho. Estou nem aí. Ah, essa casa aqui também é legal. Acho que vou comprar essa daqui, hein? Nesse local também é legal, hein? Cara, só porque o interior está remodelado, os caras... Não, eu vou comprar esse aqui, ó. O 45. Área Norte, Nosso Santo. É uma boa área essa daqui. Vamos lá, vamos comprar... Essa casa aqui. Pronto, agora sim. É, parece que deu um erro aqui. Por favor, tente mais tarde. Bem, pessoal, vou fazer um corte aqui e eu já volto. Bem, galera, voltei aqui dentro da nossa casa. Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver. Cara, a visão dessa casa aqui eu acho bem legal. Por isso que eu acabei escolhendo ela. Bem, a casa aqui no GTA Online... Até que é bem legal, pessoal. Não tem tantas coisas também, não. Aqui dá pra gente trocar a roupa. Eu acho que aqui tem um... Banheiro. Minha casa é uma moção, hein, galera? E... O que mais? O que mais? Temos por aqui. Eu acho que aqui em cima tem mais coisa. Tem, tem sim. Aqui é outra visão. Aqui dá pra gente beber um pouco. Vamos beber um vinhozinho aqui. E tá passando desenho, parece, na TV. É, já tá bom. Porque senão... Você vai ficar bêbado aí. Passando um desenho aqui. Ih, rapaz. Olha como essas mulheres estão lutando. Vixe. Deixa quieto. E aí, galera. Agora que já temos uma casa... Eu vou precisar de carros, né? E eu não tenho dinheiro ainda pra comprar muitos carros. Se eu não me engano, aqui... É, aqui é onde eu... Eu gravo minhas gameplays. Bem legal também essa área aqui, hein. Bem. Eu não tenho carro, né? Eu preciso arrumar um carro aí. Tanto que eu vou mostrar pra vocês aqui na garagem. Eu não tenho nada. Tô pobre. E eu quero encher essa garagem aqui, pessoal. A garagem é grande. Cabe bastante carro. Cabe bicicleta também aqui, se eu não me engano. Aqui... Dá pra ligar a TV também. Tem um rádio. Nada demais. Ah, vamos sair aqui e vamos procurar um carro pra gente. Porque estamos muito pobres, hein. O que foi, hein, mulher? Quer apanhar? Poxa vida, você me atropelou, hein. Não vou atirar em você, não. Porque eu quero procurar um carro primeiro. Cara! Tem uns carros muito bons ali, hein. Olha aquele carro que está parado no semáforo. Se eu conseguir alcançá-lo... Vai ser legal, hein. Ih, já cansou. Não, vai lá, vai lá. Você consegue. Nossa, velho. Tá certo que a cor dele não é a melhor. Mas eu posso mudar isso. Eu acho que para o nosso primeiro carro, esse aqui tá bom, hein. Nossa, esse aqui também é fera, hein. Essa região aqui só tem carro bonito, pessoal. Vamos dar uma olhadinha por dentro. Olha só, velho. Tá fantástico, velho. Opa, não vamos trobar o carro, não, hein. Apesar que dá para... Eu queria fazer isso só para ver como que era. Nessa visão. Só espero não ter perdido o carro. Ah, não. Tá ali, ó. Era uma curiosidade, pessoal. Eu já matei, ó. Bem, vamos para a nossa casa aqui, no GTA Online. E, bem, galera, eu posso trazer o GTA Online com mais gente aí. Eu vou chamar o pessoal aí, a galera. Vamos ver se eles vão querer gravar. Vamos lá. Esse carro, ele foi roubado. Ah, velho. Não vou poder ficar com esse carro. Então, vamos achar um carro que não... Que dá para comprar e não tenha rastreador. Ou que dá para a gente roubar, né. Comprar, não. Eu acho que esse daqui, ó. Esse dá, velho. Eu acho, né. Não sei. Faz tanto tempo que eu não... Sai da frente, meu amigo. Vamos ver se esse daqui vai ser o nosso primeiro carro. Ah, esse da frente dá, se eu não me engano. Ah, não dá também, velho. Esse daqui, se eu não me engano, dá. Sai daí, senhora. Esse carro é meu, hein. Vamos ver. Ah, esse dá. Bem, já é o nosso primeiro carro, pessoal. Só para a gente não ficar a pé. Então, vamos guardar esse carro aqui. Ué? Eu queria guardar o carro. Será que não dá para guardar esse carro também? Ih, bugou, velho. Mas tudo bem. Eu acho que esse já é o nosso primeiro carro. E vamos fazer algumas missões aqui. A primeira missão, eu quero fazer um assalto aqui, pessoal. Para mostrar para vocês. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Se eu consigo localizar uma conveniência aqui. Ah, olha, tem uma bem aqui, né? Vamos lá, vamos tentar roubar essa conveniência aí. Vambora. É só ir reta aqui. É só ir reta aqui. Vamos embora. Eu já tenho uma arma. Acho que essa arma vem até com o personagem. Nossa, já estou dirigindo bem melhor, né, pessoal, também. Se eu não me engano... É, aquela ali, ó. Sai da frente aí, rapaz. O que foi? É bom mesmo, hein? Então, cara, eu estava querendo combi. Não, não se atire. Pegue o que você quer. Não se atire. Passa logo aí, passa. Se não quer que eu atire, então beleza. Apesar que eu não estou confiando muito nesse cara, não, hein? E eu acho que ele vai sacar uma arma daqui a pouco. Vai logo, meu filho. Passa logo. Eu não confio em você, hein, meu amigo. Mas dessa vez você vai se safar, hein? Vambora, vambora. Vai. Por que eu não consigo entrar no carro, velho? Ih, galera. Agora ferrou, hein? Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que a Rockstar está com algum problema, pessoal. Mas não dá nada, não. Vamos roubar de novo aqui, né? Aquela conveniência. Sai daí, cara. Pra você ficar esperto. Cara, deixa eu achar a conveniência, velho. Que raiva. Não deu certo o nosso primeiro assalto aqui, pessoal. Eu acho que tem um aqui embaixo, ó. É, pra essa daqui que nós vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá tentar assaltar essa conveniência aqui. Sai da frente. Que doido, pessoal. Que doido. Tá muito bom mesmo. Chegando aqui... Sai daí, rapaziada. Sai daí, rapaziada. Eu que vou assaltar essa conveniência, não é vocês, não. Ô, mulher. Tá bem que eu tô chegando aí. Ah, ok. Uma mais. Então eu vou para casa. Oh, obrigado. Sai daí. Negócio seguinte, velho. Tô querendo um dinheiro, velho. Eu vou indo o dinheiro que eu puder. Vai, vai, vai. Passa logo aí. Eu vou indo o dinheiro que eu puder. Passa logo esse dinheiro aí, rapaz. Fica parado, hein. Que senão você vai levar um tiro, hein. Já era, rapaz. Vamos lá, vamos tentar fugir da polícia agora, pessoal. Dá uma rampada aqui. Ô, louco, hein. Tenho que fugir da polícia. Mas, pelo que eu estou vendo ali, vai ter polícia dos dois lados. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui, ó. Ah, os caras me viram. É, agora eles não me viram, não, hein. Será que dá para eu pegar esse carro para mim? Gostei dele, hein. Bem, agora é só ficar um pouco parado, pessoal. E vamos ver o que vai dar aqui. Apesar que tem uma polícia bem perto. Ah, não. Ele acabou virando ali. É, eu acho que vai dar certo, hein. Vai, vai. Caraca, velho. Ah, conseguimos, pessoal. Foi bem sucedido, hein. Primeiro assalto, nossa, aqui. É, está certo que aquele primeiro que a gente tentou não deu certo. O que está acontecendo aqui, hein. Mulher bribeira, velho. Bem, vamos para a nossa casa. Vamos ver se vai dar para a gente entrar lá com esse carro. Aqui. Nossa, estamos bem longe, hein. É, agora é só ir reto aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui para para a gente guardar esse carro aqui, hein. E digam aí, pessoal, se vocês querem que eu traga mesmo o GTA, eu estou querendo trazer muito para o canal. É um jogo muito bom, mas muito bom mesmo. É, a campanha eu vou trazer. Eu não sei se vocês querem que eu traga o online, né. Fazendo algumas missões, fazendo algumas corridas. Acho que seria bem interessante, hein. Seria legal. Estamos quase chegando na nossa casa ali. Vamos ver se está chegando. aqui, nossa casa. E aí? Parece que deu certo. Cara, eu não sei se deu certo ou não para guardar esses carros aqui. Deixa eu entrar aqui no nosso prédio aqui. Vamos tentar entrar aqui no nosso prédio. Vamos tentar entrar aqui no nosso prédio. É, galera, não deu certo não, hein. Por que, velho? Os carros não... Será que eu vou ter que comprar um carro? Não queria comprar um carro. Bem, já que talvez vai ter que comprar um carro, vamos dar uma olhada aqui nos carros que tem. Legendary. Vamos ver aqui. Legendários. Os carros aqui são caros, hein. Mas eu acho que vou comprar um carro aqui só para não ficar... a pé. Olha, esse aqui parece legal, hein. Zentorno. Legal. Caros. Os carros são caros, hein. Mas tem uns carros muito bonitos aqui. Acho que vou pegar é um... Deixa eu ver... Acho que vou pegar esse conversível aqui, hein. Esse aqui é legal também. Vou pegar um carro aqui, pessoal, só para a gente não ficar a pé. Esse daqui anda bem, ele até. É, eu acho que a Rockstar deve estar com algum problema mesmo, pessoal. Não está dando para guardar os carros, não dá para comprar. E... Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe um gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Que... Além de GTA, tem muitas outras séries aí bem interessantes, bem legais mesmo. E compartilha esse vídeo, pessoal, que vai ajudar muito, muito mesmo o canal. E bem, galera, é isso. Vou ficar por aqui. Valeu, falou, até mais!